Mano, o que tá acontecendo que desde hoje de manhã, toda hora fica expandando esses mobs desse mod aqui perto da minha casa? Pera aí, galera. Pera aí, galera. Pô, não é uma, não é duas, não é três e não é quatro. E é umas 40 mil vezes que isso já aconteceu hoje. Por que será que isso tá acontecendo? Eu fiz algo que não devia? Ou foi outra pessoa que fez? De qualquer forma, bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Eu tô bom. Mais um dia bonito aqui, maravilhoso, cheiroso, de Mineral Blablabla Supers. Maravilha, super. E esse é mais um vídeo da nossa Saga da Espada. Eu agora falo isso só pro editor colocar aquele negócio de Saga da Espada na tela. Eu gostei, gente, eu gostei. Hoje no nosso vídeo da Saga da Espada, eu quero evoluir ainda mais. O próximo passo pra eu evoluir a Morgan é derrotando vários aldeões. Mas eu fiquei pensando em alguma maneira de fazer isso que fosse um pouco mais diferente do que o pessoal já fez e legal. E eu cheguei a uma ideia. Como vocês viram no título, nós vamos criar um spawner. Não é igual esse, também não é igual esse daqui. Eita, lugar medonho, por sinal, né? Tem até uns negócios escritos aqui, mas não quero ler, não. Tô com preguiça. Eita, armadilha aqui, vocês viram? Quase que eu caio, ainda bem que eu não pulei. Toda ação assim, será? Uh, essa não. Eita, uma passagem. Tem uns itens meio porcaria. Uma picareta com outsmelt. Legal. E uma saída pela escada. Não confio muito, não. Ah, tá bom. E também não é igual o spawner do Alexei. Porque ele é outra pessoa que tá mexendo com essa spawner aqui também. Porém, ele usou um mod diferente do que eu quero usar. Pois hoje, lá, JPPP, vai fazer um spawner igual do criativo. Porque eu posso fazer um spawner de qualquer mob do Minecraft. Literalmente. Então já deixa o gostei, que esse vídeo vai ser bem maneiro de fazer. E também porque eu quero fazer um gerador ou spawner de like. Então, ó, deixa o gostei aí pra nós ter uma farm infinita de gostei, fechou? E se inscreve. Último vídeo eu pedi e muita pessoa se inscreveu. Então, muito obrigado. Eita, minha testa aqui, ó. De qualquer forma, pela primeira vez em Minecraft Super, lá JPVP vai ter uma geração de energia. Pois pros modos de hoje, a gente vai precisar. Pois esse spawner que a gente vai fazer, ele é bem legal. Pois esse mob spawner, a gente pega o DNA de um alien pra poder clonar ele e coloca num spawner elétrico. Então tem uma parte boa que meio que a gente não vai estar derrotando nenhum mob. É tudo mob fake, o que é ótimo. Aí ninguém se machuca daí. E a parte boa é que a nossa espada vai acreditar que é um mob de verdade. Como a primeira coisa que a gente vai utilizar vai ser energia elétrica, eu acho que tá na hora de eu providenciar isso. Porém, antes, os nossos baús estão lotando. Então, vamos expandir o nosso sistema de baú também. Primeiro, a gente faz 12 baús. E evolui todos eles pra baú de ferro. Baú de ouro. Ih, faltou ouro. Peraí que nós temos uma farm de ouro. Bem aqui. Ouro e diamante. Baú aqui, 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 aqui. Pronto. Agora a gente tem que passar cabo pra ligar tudo. Primeiro fazemos cabos normais. E depois cabos de baú. Agora é só conectar os cabos nos baús. E agora a gente tem todos esses baús que são gigantes pra guardar itens. A primeira parte foi. Vou aproveitar também pra deixar esse local um pouco mais agradável. E agora vamos escrever painel solar e ver todos que existem. Eu acho que o mais simples é esse daqui. Pra fazer um painel solar, a gente precisa de três painéis solares, ferro, infusão de alói e ósmeo. E um tablet de energia. Tava pensando também. Será que funciona? Ah, funciona. Vamos colocar eles aqui no topo da espada. Além de ser um local legal que dá pra ver todo o Minecraft Super, também vai estar mais perto do sol. Então vamos criar uma geração de energia rápida, fácil e prática. Da forma mais legal do mundo. Na real, eu acabei de lembrar que eu tenho esse ventilador. Eu nem lembro quando eu arrumei ele, mas... Esse catavento, ele... Meio que o nome dele já diz, né? Ele pega vento. Então, já tenho energia. Bom, GG. Metade do processo já tá feito. Então, eu acho que eu usei... Eu fiz praquele episódio que eu queria fazer uma farm no Nether. Lembram de ouro? Então, como a gente já tem energia, a gente já pode partir pro mod que vai fazer as máquinas nossas. E pra fazer ele, a gente precisa de duas coisas. Minérios e grãos do infinito. Grãos do infinito é um item bem legal de pegar. Primeiro, eu pego uma pederneira, um ferro e faço um isqueiro. Pego um pouco de dips lente. Venho perto da bedrock. Pego uma obsidiana chorona. Coloco aqui e... Ah, eu entendi errado. Eu tenho que pegar literalmente a pederneira, não é o isqueiro. Então, teoricamente, eu tenho que agachar e clicar no obsidiano. Uh... Tá funcionando. Olha os grãos do infinito aparecendo. E... Vou fazer um molde, né? Não sou bom fazer um molde. Tá lá, um pack 21. Ah, então é mais fácil do que eu imaginava. Eu achei que era mais difícil. Com os grãos do infinito em mãos, nós podemos partir pro próximo passo. Fazer uma fornalha alói primitiva. Essa fornalha primitiva vai ser responsável pela maioria dos crafts desse mod. Porém, não a versão primitiva dela. A versão boa. Não parece que é um olhinho e uma boquinha? Misturando aqui ferro, pó de carvão, obsidiana e um carvãozinho pra esquentar. Essa fornalha, de uma forma extremamente lenta e chata, acelerei aqui e ninguém viu nada, fez uma barra de dark steel. Vamos pegar duas. E já que eu tenho aqui, deixei fazendo mais. Mas agora, nós vamos lá atrás de fazer uma alói smelter avançada. Então, primeiro, três fornalhas, caldeirão, engrenagem, barras de ferro e um chassi. Juntando tudo, temos uma alói smelter. Que é a mesma coisa que essa fornalha, porém versão elétrica e melhor. E ela vai ser melhor, porque tudo que a gente vai fazer nesse mod agora, precisa ser nela. Então, pera aí, parça. Vai. Ele manteve as coisas. Agora sim. O grande problema é que pra funcionar, além de eletricidade, eu preciso de um capacitor. E capacitores são muito importantes. Vocês vão entender o porquê depois. Vamos fazer primeiro um capacitor básico. Vou tentar fazer quatro. Agora misturando pó de glowstone, redstone e ouro. Tudo nessa fornalha aqui. Nós vamos ganhar energetic alói. E é com ela que faz um capacitor melhor. Mas por enquanto, a gente usa o porcaria. Vamos pegar o nosso catavento. Trazer a energia até a máquina. Prontinho. E ela já tá funcionando. Bem mais rápida. E isso é muito importante. Temos agora um energetic alói. E dois energetic alói. Com isso, a gente pode pegar dois capacitores nível 1. Misturar com alguns itens e fazer um nível 2. Agora eu vou substituir aqui. E fazer mais um nível 2. Agora nossas máquinas ficam bem mais rápidas, como você tá vendo. Olha a velocidade de um capacitor nível 2. Já no nível 3, a gente vai usar um vibrante alói. Que usa qualquer pérola do fim. E qualquer uma dessa barra. E como você acabou de ver pela velocidade, vale muito a pena fazer capacitores. E isso não é pra essa fornalha. É pro nosso spawner. Vocês vão entender. Então aqui, ó. Junta os dois. E deixa trabalhar. Olha a velocidade que gera uma barra. Agora, com o capacitor nível 3. Olha a velocidade que vai gerar. Bem melhor. Então agora a gente faz quatro capacitores nível 1. Pra fazer dois capacitores nível 2. E pra fazer um extra do nível 3. Então agora a nossa fornalha vai ter capacitor bom. E o nosso gerador no futuro. Agora a gente tem três coisas pra fazer. Um spawner que vai gerar os mobs pra gente. Porém, ele precisa de um Zoologic Controller. Que pra fazer ele, eu preciso de uma Slice & Plicer. E nós vamos fazer ela agora. E também de uma Soul Binder. Que vai ser aonde a gente vai duplicar o DNA do mob. Nessa primeira máquina, a Slice & Plicer é até que é fácil de fazer e legal. Eu preciso de duas barras de solário. Duas engrenagens. Uma grade. Um chassi que a gente já fez. E uma cabeça de qualquer mob. Eu tenho alguma? Bom, eu tenho duas cabeças de Steve. Ah, essa aqui é falsa, que é um chapéu. E duas mil de Dragão do Fim. Eu acho que de Dragão do Fim vai servir. Já a barra de solário, eu só preciso de ouro e areia da alma. Ah, que fácil. Areia da alma a gente tem. E ouro também. Então, junta os dois. E se eu for muito doido, eu acelera a máquina. Ai, velas, tá, velas, tá. Eita, tá feita, tá feita, tá feita. Pronto. Agora coloca tudo aqui. Ué, o que que é isso aqui, cara? Que da hora! Eu preciso de uma corrente de alma. Então, eu vou ter que fazer pó de solário. E eu vou ter que fazer uma máquina só pra moer quartzo, pra ter pó de quartzo. Então, faz mais um chassi. E junta tudo pra fazer uma segmel. Por enquanto, eu vou deixar o capacitor bom nela. Pega quartzo e coloca aqui. Prontinho, pó de quartzo. E pega meu capacitor de bota, que eu não tô rico, não. Aqui, 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 aqui não tá rico, não. Agora mistura tudo pra fazer a corrente encantada. E o insolence chassi. Chassi, não sei falar, não. Junta tudo com essas engrenagens. Eita, eu preciso de uma engrenagem entonada. Peraí, duas engrenagens normais. Agora, eu faço mais energetic aloe. Ó, o defeito, o capacitor nível 3 foi bom, porque eu tô usando bastante as máquinas, né? Agora sim, eu consigo fazer a outra engrenagem entonada. Aí, juntando tudo, finalmente, temos o slicing placer. Ele vai vir pra cá. Coloca o capacitor provisório nele. E nós temos que fazer esse zelogic controller. Pra fazer ele, eu preciso de um machado e uma tesoura. Machado, tesoura. Duas barras de solário. Uma redstone. E pelo que eu entendi, se eu colocar areia nessa máquina nova, vai dropar silicone. É isso? Silicone. Acelerei a máquina, talvez. Eu não me aguento, eu fico acelerando as máquinas. Agora só falta uma cabeça de zumbi. O que, honestamente, é bem fácil de se achar. Eu tenho um palpite de onde que era. Vamos só ter certeza. Pra quem tá ligado, aqui é a nossa farm de esqueletos. E pra cá. Bem aqui atrás, é uma dungeon do Eidolon. Se eu não me engano, eu lembro de eu ter visto por aqui uma cabeça de imóvel. E era de zumbi. Tenho quase certeza. Ou era de esqueleto. Pô, acho que o único jeito é dar uma olhada em tudo, né? Olha esse negócio bugado aqui, ó. Ah, aqui. Falei que tinha. Peraí, desparna não, desparna não. Calma a mescla, desparna não. Agora, sobe aqui, vem pra cá e coloca a cabeça de zumbi. E com isso, nós vamos ter o zelogic controller. Eu acabei de perceber que a gente vai precisar de dois e não de um. Nossa, que coincidência, né? Será que o meu grande amigo apu... Não tem. Será que o meu grande amigo Dino tem? Meu amigo Dino e Dina? Bruh. Será que existe alguém que tem? Eu não aguento mais. Tô dando uma explorada lá na Stronghold. Que é aquele local que tem o portal do fim. Aqui no Minecraft Super ele é modificado. Opa, tarde. Sei lá, eu comecei a pensar na possibilidade daqui ter alguma coisa também. Eu achei a cabeça de esqueleto já aqui. Vou levar essa bico... Peraí, cara. XP. Ah, boa tarde. GG. Pronto, duas cabeças de zumbi. Vou aproveitar, então, já que eu achei, pra dar uma olhada se eu acho um mais. Pô, se eu achasse mais ia ser muito bom. Ou não, né? Por sinal, essa Stronghold não é a mesma que todo mundo conhece. Essa aqui é a outra que eu achei no mapa. Olha. Ah, mas esse que é essa? Ah, vou levar, vai que eu preciso. Nunca se sabe. Bom, vamos pra casa. Eu acho que eu tenho tudo. Ah, eu tenho. Tá lá, mais uma. E GG. Então agora a gente pode fazer o zumbi que usa mais um chassi desse. Prontinho. Chassi feito. Agora eu preciso fazer um Ept Solvial, que é uma garrafa que eu guardo as almas. Pra fazer isso, é só pegar bloco de quartzo e colocar aqui. E vai virar o fuso de quartzo, que é um vidro à prova de explosões. Pois esse frasco de alma tem que ser um frasco mais resistente que o comum. Então a gente pega três vidros, uma barra de solarium e temos o frasco de alma vazio. Agora eu coloco um pack de ouro, um pack de adstone, um pack de pó de quartzo. Acelera. E com isso temos um pack de Energetic Alloy. Como eu tava precisando toda hora, eu decidi fazer mais. Agora faz duas engrenagens normais, pra fazer duas engrenagens tunadas. E com tudo isso em mãos, a gente tem o Soulbinder. O Soulbinder é bem legal. Sabe quando acontece da gente quebrar um Spawner? E a gente não ter nenhum encantamento de Toque Suave ou qualquer outra coisa que possa salvar o Spawner? Ah, na real que não dá pra salvar o Spawner com Toque Suave, né? Mas sabe quando a gente quebra um Spawner e ele dropa essas tralhas? Uma dessas tralhas é o Broken Spawner. O Spawner quebrado. Com o Spawner quebrado em mãos e um frasco de alma vazio, é só a gente vir numa vila e clonar o DNA de um aldeão. Que por sinal, ele pode ser devolvido pra vila depois. Agora a gente vem aqui na nossa nova máquina, coloca a alma do aldeão, um gerador de mobs. Vamos pegar um capacitor expressado e só vai faltar oito níveis de experiência. Pra isso, a gente faz um tanque. Mas não um tanque qualquer. Um tanque com funil, junto com um tubo de fluidos. E agora sempre que a gente pisar aqui, nossa experiência vai ser drenada para o tanque. Que vai ser jogado pra máquina. E quando a gente completar oito níveis, a máquina vai marcar que está pronta e vai começar a criação. Mas tá demorando um pouco. Pera aí, deixa eu pegar o capacitor que é bom. Só pra não demorar tanto, né? Aí ó, tendo mais rapidinho agora. Enquanto isso é feito, a gente precisa de mais algumas coisas. Como pegar uma barra de vibrante alói e transformar em pepita. Pra poder fazer dois vibrante crystal. Mais um chassi das almas. E agora a gente tem tudo pra fazer o spawner. Exceto o mais importante. O spawner de villager. Que agora a gente tem. Então nós fazemos tudo o craft. Colocamos nosso spawner quebrado de aldeões. E voa lá. Agora nós pegamos nosso capacitor tunado. E literalmente, aonde a gente quiser, a gente coloca o gerador. Fluxpoint. Conecta na nossa rede de gato. Que tem energia infinita. Põe o capacitor. E vai começar a gerar. E quando terminar, simplesmente vai nascer aldeões do bioma. E já vai começar de novo. Aí pra não ter problemas, ele trava numa quantidade de aldeões. E se a gente simplesmente usar o nosso poder mágico. E derrotar eles. Vão nascer novos. E por assim em diante. Podendo fazer infinitos spawners. Com infinitas velocidades. E como a gente quiser. E tudo a partir de agora. Simplesmente depende da gente. E essa é minha espada. Com 1013.2 de dano. Derrotei um aldeão. E agora é 1013.4. Ou 0.6. Minha espada sobe toda vez que eu derroto um aldeão. Esses não são aldeões reais. São apenas clones. Então ninguém fica triste. E o melhor. Além de eu ter criado um spawner. Que eu posso melhorar. E usar aonde eu quiser. Eu posso fazer de qualquer mob. Tá vendo essas 12 páginas? Cada um desses frascos é um mob. São 12 páginas. Olha isso. Tem vários mobs. De vários mods. Tem até de Urghest. Aquilo é um chefão. Não era nem pra dar pra fazer disso. E agora com esse spawner do criativo. Que a gente vai simplesmente fazer. A melhor farm de dano infinito. No próximo episódio.